O cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu Desde quando eu te vi, nunca mais te esqueci, você não sai do meu pensamento Esse amor criou raiz, você é a garota que eu sempre quis, e me faz tão bem Minha leida, minha cinderela Minha leida, minha garota mais bela Minha leida Minha leida, minha garota mais bela Ei Blani, o cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu O cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu Desde quando eu te vi, nunca mais te esqueci, não sai do meu pensamento Esse amor criou raiz, você é a garota que eu sempre quis, e me faz tão bem Minha leida, minha linda, minha cinderela Minha linda, minha garota mais bela Minha linda, minha cinderela Minha linda, minha garota mais bela Minha linda, minha cinderela Cara que te ama sou eu, o cara que te ama sou eu, o cara que te adora sou eu, o cara que não vive sem você, sou eu, sou eu, sou eu Música Sei que você me amou Mas de mim separou Diz pra mim qual o motivo Que não me quer mais Se tem outra em sua vida Pode me falar Eu vou me conformar Vou viver minha vida Mais uma coisa eu te falo Vou confesar pra você Mais uma coisa eu te falo Vou confesar pra você Eu te amo demais Quero você comigo Outra vez Se você não me quis Nunca me conformei Volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Volta pra mim Meu amor Vou te amar Vou te amar Até o infinito Sei que você me amou Mas de mim separou Mas de mim separou Diz pra mim qual o motivo Que não me quer mais Se tem outra em sua vida Pode me falar Pode me falar Eu vou me conformar Vou viver minha vida Mais uma coisa eu te falo Vou confesar pra você Mais uma coisa eu te falo Mais uma coisa eu te falo Vou me confesar pra você Eu te amo demais Quero você aqui comigo Outra vez Se você não me quis Nunca me conformei Nunca me conformei Volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Mas volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Vou te amar Até o infinito Volta pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Alô novinha Desce aí E vai E vem Vamos lá Pode balançar Vai Abra a mala do carrão E liga o paredão A novinha se prepara Pra fazer o momento A novinha vai fazer A dança do momento Mão no joelho Empina 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 Bundinha Empina Empina Bundinha Empina Mão na cinturinha E rebola Rebola Novinha Rebola Rebola Novinha Rebola Rebola Novinha Rebola Se joga no passinho E mexe sem parar Vai descendo de ladinho Pode balançar Agora é encaixa Novinha Agora é encaixa Agora é encaixa Agora é encaixa Agora é encaixa Pode balançar Abra a mala do carrão e liga o paredão A novinha se prepara pra fazer o movimento A novinha vai fazer a dança do momento Mão no joelho e empina, empina bundinha Empina, empina bundinha Empina, empina bundinha Empina, empina bundinha Mão no cinturinha e rebola Rebola novinha, rebola Rebola novinha, rebola Rebola novinha, rebola Se joga no passinho e mexe sem parar Vai descendo de ladinho, pode balançar Agora encaixa novinha, agora encaixa 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 Alô meu amigo Antônio Rodrigues, Nayara Roma, obrigado pela força, obrigado pelo apoio, tamo junto Parece ontem, que você se foi, a minha paixão A dor da saudade, ainda invade, o meu coração Saiu me deixando, sem me despedir, nem olhou pra trás Sou homem triste, coração ferido, sofrendo demais A saudade, as lembranças, roubou minha paz Sou momento, da minha vida, que não volta mais Vou sofrendo, tô remando, tenho que seguir Vou chorando, tô cantando, tô por aí E pra cantar comigo, eu convido ele, meu amigo Balbo Zófis, o pancadão do forró É com você, garoto Deixa comigo, mano, Brasil Obrigado pelo convite, tamo junto Parece ontem, que você se foi, a minha paixão A dor da saudade, ainda invade, o meu coração Saiu me deixando, sem me despedir, nem olhou pra trás Sou um homem triste, coração ferido, sofrendo demais A saudade, as lembranças, roubou minha paz Sou momento, da minha vida, que não volta mais Mas sofrendo, vou remando, tenho que seguir Vou chorando, vou cantando, tô por aí Ô paixão, valeu Mário Brasil, tamo junto Sucesso, garoto A saudade, as lembranças, roubou minha paz Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, pra que ser você paixão Você foi embora, me deixou apaixonado Louco, louco, enfriagado, com saudade de você Agora o que eu faço, pra tentar me esquecer Já me ajuda a sofrer, só me resta a solidão Tô tomando pinga, tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, de saudade de solidão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, pra que ser você paixão Você foi embora, me deixou apaixonado Louco, louco, enfriagado, com saudade de você Agora o que eu faço, pra tentar me esquecer Já me ajuda a sofrer, só me resta um litrão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, de saudade de solidão Tô tomando pinga, pinga com limão Tô tomando pinga, pra que ser você paixão Alô galera, aqui quem fala é Dális Moreno Obrigado os meninos perfeitos do forró pelo convite O amor da minha vida é você Morena linda do meu bem querer O amor da minha vida é você Morena linda do meu bem querer Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Morena linda dos cabelos cacheado O seu jeitinho me deixou chonado Morena linda do meu bem querer Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você Eu não consigo viver sem você Meu amigo Dális Moreno, obrigado pela participação Tamo junto garoto O amor da minha vida é minha paixão Você mora no meu coração Você mora no meu coração A sal da minha vida é minha paixão Morena linda da minha vida é minha paixão Morena linda do meu bem querer O amor da minha vida é minha paixão O seu jeitinho me deixou chonado Eu não consigo viver sem você 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 Alô Luana, obrigado pela força Obrigado pelo apoio Hoje ela ligou chorando Com a solidão danada Hoje ela ligou chorando No meio da madrugada Diz-se que está sofrendo Anda tão carente Só pensando em mim Diz-se que está sofrendo Anda tão carente Só pensando em mim Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Não consigo dormir Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Não consigo dormir Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Só pensando em ti Eu também vivo sofrendo Eu também vivo sofrendo Com a solidão danada Com a solidão danada Hoje ela ligou chorando No meio da madrugada No meio da madrugada No meio da madrugada Diz-se que está sofrendo Anda tão carente Só pensando em mim Eu também vivo sofrendo Eu também vivo sofrendo Só pensando em ti Desde quando você se foi Eu também vivo sofrendo Eu também vivo sofrendo Minha vida Só pensando em ti Só pensando em ti Minha querida Minha vida 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 Tô com saudade de você, morena Saudade de ti, meu bem Tô com saudade de você, morena Sem o seu amor eu não sou ninguém A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, já perdi a paz A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, tô bebendo demais Morena, eu não consigo te esquecer Morena, eu só consigo pensar em você Morena, por onde você anda agora Morena, sem você comigo os meus olhos choram Tô com saudade de você, morena Saudade de ti, meu bem Tô com saudade de você, morena Sem o seu amor eu não sou ninguém A mulher que eu amo de verdade Foi embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, já perdi a paz A mulher que eu amo de verdade Vou embora e me deixou sozinho Triste e sem carinho, tô bebendo demais Morena, eu não consigo te esquecer Morena, eu só consigo pensar em você Morena, por onde você anda agora Morena, sem você comigo os meus olhos choram Música 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 Grande amor da minha vida Hoje me deu um fora Ficou as minhas malas e voltou de porta fora Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Tô tomando todos pra tentar te esquecer Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Sem o seu carinho, acho que vou enlouquecer Música 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 Grande amor da minha vida Hoje me deu um fora Ficou as minhas malas e voltou de porta fora Grande amor da minha vida Hoje me deu um fora Ficou as minhas malas e voltou de porta fora Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Tô tomando todos pra tentar te esquecer Sem ela comigo, a minha vida é sofrer Sem o seu carinho, acho que vou enlouquecer Aí eu vivo, aí eu vivo De saudade e solidão Aí eu vivo, aí eu vivo Pra curar dor de paixão Aí eu vivo, aí eu vivo De saudade e solidão Aí eu vivo, aí eu vivo Pra curar dor de paixão Música 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 Música